50, 180, 50 50 agora vamos embora, 50, 50 também vamos embora, 60 50, 50, 1, 2 50 não mais vocês não arrobatem esses malsos 50, não mais 1, 2, 5 50 aquele é o filho dele Amado, é bom pra fazer exercício É, se você meditar, você vai cansadinha Comprador, aula Comprador, aula Comprador, aula